E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre esses boatos malucos que estão rolando sobre o GTA V, galera O primeiro deles, de que o GTA V pra PC foi cancelado O outro deles é sobre a rádio nova, depois vão falar sobre a tal atualização de 12 GB Cara, só galera viajando, a gente vai dar uma esclarecida rápida em todos esses pontos aqui, né pessoal? Lembrando que hoje foi um dia especial para a Patifaria Então se você não viu, a gente tá postando uma cacetada de vídeo Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu já gravei aí acho que uns 7 vídeos Esse é o oitavo, então assim, corre aí no canal que tem um monte de coisa pra que você possa ver, beleza? Bom, então vamos começar a falar dos boatos malucos sobre o GTA V Primeiro de tudo, apareceu um tal ex-funcionário da Rockstar saindo da empresa E falando que o GTA V pra PC tinha sido cancelado A Rockstar prontamente já foi lá e desmentiu, o cara falou que nada a ver Que estão desenvolvendo sim, e não só estão desenvolvendo Como tivemos aí a prova de uma modelo que foi lá recentemente fazer atualizações do rádio do GTA Sim, pessoal, a gente ainda não sabe exatamente o que vão ser as atualizações A modelo que foi lá, ela faz a narradora do rádio, né? A locutora lá e tal Não sei se o nome tá certo, se estiver errado alguém me corrigir na descrição Mas então, talvez tenham músicas novas, talvez tenham frases novas Vai rolar uma redefinida aí no rádio do GTA V para Playstation 4, para Xbox One e para PC Isso quer dizer, e provavelmente pro próximo patch também que vai ter Isso quer dizer que a rádio inteira vai ser reformulada, músicas completamente diferentes? Não, pode ser que sim, até pode ser que sim Eu acho difícil, particularmente difícil, até porque a playlist do GTA V ela é bem completinha Ela é bem redonda, né, pessoal? Eu gostaria de uma atualização Eu não sou muito chegado em todas as músicas aí do GTA V Então, se eu olhasse uma atualização, seria bem legal, beleza? Então, já estamos duas notícias esclarecidas Outra coisa sobre aquela notícia do cancelamento, velho Quando vocês verem uma notícia na internet Deem uma olhada no portal que postou essa notícia e tal Essa notícia não saiu na IGL, não saiu no GameSpot Não saiu, mano, saiu em lugar nenhum Saiu numa fonte secundária, num site que ninguém conhece, tá ligado? Uma notícia estranha, muito chamativa Então, quando foi esse tipo de notícia, galera, dá uma olhada no site Bem, bem, obviamente, aquela notícia era falsa Apesar que a Rockstar já veio e já quebrou as pernas da notícia Porque ela começou a pegar uma proporção absurda Porque o layout do site era bonitinho Mas, mano, obviamente, era falsa notícia Então, fiquem tranquilos, beleza, pessoal? E agora vamos falar sobre a atualização de 12 GB Na verdade, a Rockstar veio a campo para dizer Que quem tivesse o console de... Aliás, eles falaram o seguinte Quem não tivesse 12 GB disponível no PlayStation 3 Já não ia mais conseguir jogar GTA V online, né, pessoal? E aí eles direcionaram também especificamente ao público Que comprou os primeiros modelos de PlayStation 3 lá Que tinham só 12 GB de memória Os primeiros modelos econômicos do PlayStation 3 Que tinham um total de 12 GB de memória Ele expansível, mas só 12 GB de memória Falaram, ó, vocês não vão conseguir jogar As pessoas, né, a galera entendeu Que a atualização teria 12 GB no total, velho Vocês estão malucos? Como assim uma atualização de 12 GB? GTA não ocupa 12 GB no HD do videogame? Como que uma atualização... Uma atualização ia ter 12 GB, mano? A galera deu uma viajada pesada nessa aí, né? Na verdade, o que eles quiseram dizer é que Com um acúmulo de coisas Ou seja, aquela primeira instalação do mapa A instalação do jogo no HD Os patches que já vieram Tipo, ou seja, roupa nova, máscara nova Carro novo, avião novo Toda essa junção de coisas Acabou gerando um jogo que tem mais de 12 GB Então eles se sentiram na obrigação De esclarecer com as pessoas Que a partir do próximo patch O jogo ultrapassa esse limite Então quem tiver o console de 12 GB ou menos Ou com pouco espaço de memória Por exemplo, eu não tenho 12 GB Aliás, eu acho que eu não tenho Não, deve ter sim Deve ter uns 4, 5 GB Porque a próxima atualização Deve ter por volta de 1, 2 GB Mas aí sim, a gente vai ultrapassar A marca de 12 GB Então eu ainda devo ter Então vocês veem É muito difícil ultrapassar Eu tenho muito jogo Eu tenho no Playstation há 3, 4 anos Com o HD entupido Eu nunca deletei nenhum jogo E ainda assim vai dar espaço Então, não viajem A atualização não vai ter 12 GB O GTA inteiro não teve 12 GB Então imaginem que uma atualização vai ter isso Beleza, pessoal? Bom, são esses os 3 boatos Que eu acabei não comentando aqui Mas aí foi bom que eu dei essa reunida neles E englobei tudo neste 1 vídeo só Pessoal, como eu sempre falei Sempre que vocês lerem uma notícia Ou alguma coisa do tipo Deem uma analisada É uma analisada fácil por cima Sabe? Ah, puta, Patifio Eu não entendo inglês Aí beleza Aí eu até entendo Mas se você entende Se você viu o negócio Dá uma analisada na notícia Dá uma estudada Vê o site Vê a fonte Vê os comentários Dá uma pesquisada antes Não vai levando tudo ao pé da letra não, jovens Então vocês vão ficar assustados Ou empolgados Muitas vezes De maneira equivocada Beleza? Eu espero que eu tenha ajudado vocês Lembrando que Com o patrocínio da First Place Comprando qualquer máquina lá Você leva um mousepad da Patifaria Sensacional GTA V O modelo já está definido Vocês podem ver ele lá no site Da First Place Beleza? E também lembrando que Esse vídeo é apoiado pela E-Virtual Melhor download de games da atualidade Link também na descrição Ali na descrição também tem Todas as minhas redes sociais Inclusive o Twitch.tv Que é o lugar onde estou fazendo lives Insanamente épicas Beleza, pessoal? Eu queria agradecer a vocês Por esse apoio Não só nesse vídeo Mas em todos os outros Em especial hoje Que está rolando esse especial maluco Da Patifaria Eu estou postando vídeo Até vocês cansarem Eu espero que vocês estejam gostando Vão sempre deixando os comentários O joinha, o favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Beleza, galera? Eu queria agradecer o apoio de todos vocês E eu espero vocês numa próxima Um abraço do Patif Até lá E valeu!